Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Hobbs, esse é o Manada, você sabe, deixa aquele likezinho aqui, deixa o joinha, se inscreve no canal, e hoje é o final de semana do Valhalla, vamos continuar, o pessoal fala, mas Dan, você pode jogar Valhalla, não, não parou aqui, o Warframe traz bastante jogo pra gente, bastante conteúdo, então a gente agora, todo domingo a gente vai trazer o conteúdo aí, pelo menos do Valhalla, segura que hoje vai ter vídeo pra caramba do Valhalla, gente, seguinte, estamos na era de ferro, certo, era de ferro, a gente conseguiu ferro, eu fiz os vídeos anteriores aí, tá, estamos aqui no 25, se não me engano, do vídeo, e você fez o que aqui, ó, lembra, a gente entrou lá e pegamos aqui, ferro, beleza, o que a gente vai construir, gente, pra ir, o próximo passo é fazer o que, nossas armas de ferro, beleza, tá aqui, ó, o que a gente vai fazer aqui, o que ele precisa, ah, gente, um detalhe, tá vendo aqui, ó, sempre deixa, tá, os itens de construção, tipo da forja, deixa da bancada até pertinho, tá vendo, ó, você vai ver que vai ter um risquinho, tá vendo, ó, tá vendo, ó lá, tá, vai ter tipo um, tá vendo, esse brilhozinho, ele tá linkado na, ok, no caso, a minha forja, tá linkado tá linkado o que, tá linkado esse item aqui, tá vendo, tá linkado esse aqui também, tá bom, quando você for construir alguma coisinha aqui, ó, vou apertar o 6 aqui, ó, tá, tá, então a produção, sempre colocar um objeto, ó, tá, ele tem que tá linkado, tá vendo, ó, tá vendo, ó, tá em cima, tá vendo, ó, então você procura, sempre deixar ele próximo, beleza, bom, seguinte, vamos voltar aqui, o que a gente vai fazer aqui, agora, opa, a gente vai construir a parte de ferro, certo, você vai vir aqui na forja, tá, e o que a gente tá pedindo aqui, vamos fazer nossas armas, ó, ó que legal, o que a gente recebeu aqui de ferro, hum, ó, olha só, a gente tem o que, machado de ferro, custa 20 de ferro, 4 madeira, tá, olha, caramba, vamos fazer aqui, ó, uma espada, o que a gente tem de ferro aqui, ó, o que a gente tem de ferro aqui, o que falta no jogo é até, tipo, você escrever ferro e vir só o que a gente tem de ferro, né, a gente tem o que aqui, ó, a gente tem, habilitou aqui, a flecha de ferro, porque eu não acabei usando ainda até agora, tá, esse aqui de bronze, ó, esse aqui é legal, tá vendo, ó, de ferro, tá, é uma arma de haste, a gente habilitou aqui também o machado de ferro, que é muito bom, tá vendo, ó, melhorou bastante o corte, só que gasta 20 de ferro, hein, caramba, ó, e que mais, cadê a espada, que é o mais interessante de fazer, mas é a espada de ferro aqui, ó, por que que acontece, você parou nessa parte aqui, ó, vamos lá, você vai ter só isso, quer ver, vamos lá, hum, você vai tá, se você não pegou ferro quase agora, então você vai tá com essa roupa aqui, ó, tá, de trollzinho, beleza, tá com nosso trollzinho ali, com capa, beleza, chegou aqui, ó, tá, vestiu ali, aperto 1, vou apertar 1, ó, o 2, o 3, o 3 e o 4 de novo, show, tá aqui o nosso, nosso viking com roupa de troll, não se deixa aqui em cima, você pode deixar embaixo, tá, gente, deixa aqui, ó, aí você deixa livre ali também, mas tem que ter que ficar de inventário, tá, pra poder usar, show, o que que você vai fazer aqui, ó, certo, o que é mais interessante também aqui, vamos lá, o que é muito bom, tá, ok, ó, vamos lá, o que a gente tem aqui, ó, pra gravitar, aqui estão as nossas armas de ferro, a gente tem isso aqui, se vai precisar, quer ver, ó, cadê o escudinho, escudinho de ferro, cadê, calma, a Melissa foi um grande, hein, né, na, 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 aqui, ó, nasceria de bronze, cadê o escudo de ferro, tá, ele tá lá só, vai, ó, acho que tá aqui embaixo, o que você tem que fazer, gente, ó, você tem que fazer esse escudo aqui, tá, o próximo passo, e fazer escudo de ferro, beleza, o escudo de ferro eu vou usar 10 madeiras de lei, qualidade, e 20, e 10 ferro, show, ah, você vai ter que fazer também, ah, o machado, agora, a princípio, você vai ter que fazer o escudo, e fazer também aqui, ó, a espada, tá bom, você faz o escudo e a espada, vamos lá, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui agora, o que acontece, o escudo e a espada de ferro, você usando, já é o suficiente pra você bloquear bastante do dano dos inimigos lá, deixa eu pegar aqui o nosso armamento aqui, ó, tá vendo, ó, tô aqui com o meu escudo, e tô com a minha espada de ferro, beleza, ó, fica o 1 e o 2, tá, com isso aqui, ó, em mãos, você já vai bloquear quase todos os inimigos por enquanto, tá, então, aqueles bichos que jogam flecha de veneno, ah, no pântano e tal, né, só que é o seguinte, aí, você lembra, né, que a oficina aí vocês vai fazer o que? a fazer isso aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, poção de veneno, certo, sempre tem que ter a poção de veneno lá, deixa eu tirar isso aqui também, não vou dar isso aqui agora não, tô fazendo uma outra coisa aqui pro outro vídeo, tá, vou pegar o meu hidromelo aqui, colocar mais ali, cadê o outro? aqui, ó, tô preparando, eu tô preparando aqui, pra entrar lá no frio, no frio, já foi, já foi, já foi, vamo lá, tem que ser bem organizado o baú, gente, organiza tudo e deixinho, beleza, o que acontece, já com a poçãozinha aqui, ó, tá, ó lá, resistência em veneno, tá vendo, ó, fortificante contra veneno, certo, você sofre menos dano de veneno, o que a gente tem aqui? a gente tem uma armadura legal e uma espada legal, tá vendo? Só que o que eu fiz, gente, ó, ao invés de construir logo a roupa de ferro e tal, eu vim aqui na, na forja e fiz o que? Upgrade, ó, tá, tô fazendo aqui não, é aqui, ó, Upgrade, tá vendo, ó, eu deixei minha armadura, minha, 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 meu escudo no máximo, tá vendo aqui, ó, vou até recuperar aqui, e deixei minha espada também no máximo, tanto minha espada quanto meu, minha, minha espada e meu escudo, por quê? Pode ver que eu tô, até com uma armadura tá 26, tá vendo aqui em cima? só que assim, isso já é suficiente pra eu estar no pântano, então vamos ver aqui, ó, ó, tá, tô aqui, vou sempre bem alimentado, nem ensinei a fazer linguiça, tá, ó, porque depois que eu fiz, eu peguei bastante ferro, né, eu fui e fiz o primeiro ferro, eu voltei, deixa eu falar o seguinte, ó, vou apertar o M aqui, ó, vamos lá, vamos pegar o lugar que eu tô, que eu já tô fazendo aqui, ó, que eu não limpei aqui, ó, vamos aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ou na minha casa aqui, ó, na minha casa, ó, vem que eu tenho outro lugar aqui, ó, casa resina 06, vamos lá, aí vocês vão ver na prática como essa arma aqui é boa e esse escudo também é bom, resina 06, resina 1, enfim, tudo bonitinho aqui, rapaz, diferença, 4, 6, vamos lá, agora eu vou entrar no pântano, vocês vão ver que é interessante, é, calma que no próximo vídeo vocês vão ver o que eu fiz aqui, ó, bom, chegou aqui, tá, tá dentro, eu fiz um acaso perto, dentro do pântano, na verdade, né, e você vai fazer o que? O primeiro que você vai fazer aqui é usar o set, ó, pra ficar, opa, pra ficar imune ao veneno, beleza? Durante 10 minutos, aí beleza, vem cá, vou deixar, vou comer um pouco de mel também, pra ele ficar forte ali, beleza, tá aqui, ó, show! Nossa, aqui vai estar em escuridão da desgraça aqui, deixa eu ver se tá com tudo, com bastante foguinho, deixa eu pôr uma madeira aqui, só pra não correr risco de eu estar indo lá e a troca ia apagar, né? E eu fiz essa casa dentro do pântano, vocês vão perceber, vão ver no vídeo mais tarde, qual que é a estratégia aqui, eu fiz três fogueiras aqui dentro, só pra não... é, pântano, é, cacete, vai pegar fogo aí, bicho, Esse bicho não sobe queimadura nenhuma, não, hein? Vou jogar umas flechinhas aqui, tá, beleza, vamos voltar ali, deixa eu guardar madeira, que aqui é, vamos guardar as coisas, tá, vamos lá, hum, 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 tu tem que achar a minha saída, né? Aqui não é, vai, ah, do outro lado, eu tô, eu fiz a casa aqui, vamos fazer esse tempo no meu nessa casa, eu tô meio perdido aqui pra sair, rapaz, olha que escuridão com isso aqui, tá, peraí, Deixa eu, eu vou imprimir umas tochinhas aqui, peraí, tá, peraí, cadê, 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 nossa, peraí, Deixa eu pôr uma tocha aqui pra ligar essas, esses negócios aqui, senão, peraí, se não, eu mesmo não acho, né? Então, beleza, tô aqui, ó, vou entrar numa cripto pra vocês verem, tá? Ah, tá desse lado aqui a cripto, ó, pode perceber, nossa, aqui a casa tá forte, hein? Eu quero mostrar só o bloqueio aqui dos bichos, ah, já sei onde eu vou, vamos ver, ver se tem algum inimigo aqui, ó, eu vou deixar esse inimigo com flecha, né? Cadê eles, eles devem estar nesse lado aqui, tá vendo? De costas pra mim, aqui, ó, bom, tá vendo, ó, tô protegido de veneno, ó, essa bolha aqui, não vai me matar, por quê? Por quê? Porque eu tô com a poção, tá vendo, ó, de veneno aqui sim, tá vendo, ativada? Vai tirar, vai tirar um pouquinho, vai tirar, mas não tanto, tá vendo? Ela quer matar aqui os bichinhos pra você ver, ó, ali tem as, não mais, aqui, ó, vou matar esse aqui também, vai pegando as coisas, tá vendo? Eu matei? Matei. Eu quero matar uns, como tá na cripta lá? Sempre na cripta ali deve ter um inimigo aqui, ó. Aí, se eu ver como só com a roupa de troll, né, e com esse escudo, eu penei que eu esqueci de pegar uma coisinha aqui, né, mas tudo bem. Ah, tá fechado esse aqui, velho, vamos lá voltar, aquele besteira aqui. Acho que eu abri a outra ali. Eu tenho pra abrir a cripta, gente, ah, detalhe, né, eu achei sim no vídeo anterior, deixa eu voltar ali rapidinho, e aí eu vou pra um outro local, aqui, ó. Vamos ver aqui, tá fechado também, eu entro pra minha casinha. Bom que eu vim aqui na casa e já acendi as labaredas. Pera aqui. Pra cá, meu cara. Eu mesmo, consumi a minha casa e não sei a entrada. Aqui, ó, vou voltar ali. Rapaz, eu fiz a casa com uma proteção aqui, eu medo de morrer. Tá. Eu vou mostrar aqui em uma outra área. Volta por aqui, ó. Eu vou voltar na minha casa lá e vou pegar o quê? Poxa, eu fiz a minha passagem, eu vou ter que pular aqui, ó. Eita, ela tá pegando fogo, bichinho, volta lá. Ai, eu sou muito... Eu fiz acerto aqui, eu vim por aqui, ó. É, tá. Vamos voltar pra minha casa lá. Eu vou pegar a chave, se você não, se não você não abre. Mas eu vou aproveitar, eu fiz um vídeo sobre isso, né? Se você pegar a chave lá e tal. Vamos mostrar agora a defesa do outro lado. Tem uma outra parte da casa aqui. Que vocês vão entender que vai ficar legal. Pra você ver como ele defende. Esse escudo e essa arma, dá pra fazer, até você ir pro frio, você pode ir com ela. Deixa eu só apertar o esse. O portal é meio demoradinho, né? Mas, vamos ver aqui. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo, né? Desde de manhã, eu tô falando um pouco mais baixo. Tá, seguinte, eu vou apertar o M aqui. O que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Tem um local aqui, eu tô bem próximo. Aqui, tudo o caso que eu tenho montadinho. É bom sempre andar, e deixar marcado a gente. Ok, ó. Eu vou passar a casa aqui. Casa, porta 09. Casa, porta 09. Então, vai lá pra trás. Olha só, tudo aqui, tudo portal 08 e 09. Isso aqui, ó. Aqui já dá pra mostrar na prática como esse escudo. Aí você pode fazer depois fazer a picada de ferro. E ir fazendo o pilhaio também de outras armas, tá? Mas só com esse escudo aqui, eu achei que ficou legal. Estamos aqui. Tudo na minha casa, eu fiz isso aqui, tá vendo? a fotozinha as caras aqui. Vamos lá mostrar. Ah, tem um inimigo aqui, mas eu quero mostrar o outro aqui, ó. Vamos pegar a primeira ataca que eu uso. Aqui, ó. Ó lá. Não tô ouvindo, tá vendo? Ó lá. E mete bala. Vamos pegar aqui. Meu, isso aqui é um golpe só. Ó, ó. Rapaz, só tô tomando. Ó, você vê? Espadinha. Agora vou mostrar ali, ó. Vamos lá no... Ali, pegar os bichinhos brabos. Vem cá. Tô com quatro minutinhos ainda de... De veneno. De resistência, veneno, né? E você vai ter que matar muito bicho aqui, porque você precisa de essas vísceras... Do pântano, tal. Tudo pra poder fazer as poções, tá? Olha, começou a escurecer com todo mundo do pântano, tá vendo? E ainda vai chover. Eu quero achar os inimigos. Vamos lá. Quando você quer matar o inimigo, nunca vem, né? Quando você tá correndo com medo... Vamos lá. Cadê vocês? Vou mostrar pro pessoal. Cadê? Ali, ó. Tem ali? Tem ali? Caveirinha. Sanguessuga. Não, cara, sanguessuga. E você vai apanhar. Caveiras e caveiras. Vamos ver aqui, ó. Tem água mesmo, vai. Olha lá, olha lá, olha lá. Bate, bate, bate. Aí, você faz nada. Olha lá. Triple kill. Pronto. Isso aqui, ó. Aperta o botão direito do mouse, ele tá protegido, ó. Tá vendo? Ó. Eu quero matar... Eu quero matar... Os bichos de veneno, mas não tá aparecendo, né? Só caveirinha. Mas vai ser a mesma tática, tá? Vai ficar... Clicou aqui, ó. Segurou. Pronto. É. Quando aparecer os bichos de veneno, a mesma coisa, você vem aqui, aperta o botão direito do mouse, segura, ele bate. Ele fechou minha flecha também, tá? Só que assim, é só o escudo e a armadura. Não. Tá? A armadura, se você ficar assim, ó. Andando assim, tomar flechada, toma dano, hein? Beleza? É só mesmo o escudo que vai proteger. E também a arma que tá muito forte. Acho que seria basicamente isso pra esse vídeo, gente. Beleza? Deixa o like no vídeo. Pra não ficar muito longo aqui. Se eu só me proteger ali, porque... Hum. Lembrando. Vai entrar no pântaro? Toma lá, tá? O licor de veneno dele aqui. É licor não. Como chama esse nome aqui? A poçãozinha. Hidromel de resistência veneno, tá? Não entra aqui sem nada disso aqui não, tá? Ih, beleza. Ih. Tapou do sol. Para de dormir. Ih, valeu. Deixa o like no vídeo. Essa aqui é a nossa... Nossa... Conjunto de ferro, tá bom? Vou deixar aqui assim, ó. Bonita, né? Meu, o jogo tem umas imagens legalzinhas do jogo, né? Agora tem um save, gente. Tá vendo? Tem um save aí de... Ele avisa cada 30 segundos que ele vai salvar. Beleza? Tá aqui, ó. Nossa espada e nosso escudo de ferro. Para entrar no veneno do... Na parte do... Pantano. E ser feliz. Falou? Deixa o likezinho no vídeo. É um vídeo curto, mas é detalhado. É a tática. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Deixa o like no vídeo. Tchau.